Música 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 Eu lhe falei, vamos ver se podemos fazer um visual. Ok, eu lhe disse, eu lhe retirou o pedido ao Guatero e eu trabalhei no seu celular na noite. Ele disse um comentário, o dia que estava reunido ao Lato, que eu tinha um saludo, não me disse referência aqui. O que, desde o ártico, ele dizia outras coisas, que não preocupam. Seu antitulado, o que você vai me acordar da posição de direção comercial. E, bom, é um terreno superlável, o mais tarde que na conta do dia, onde está? Se que o ministro, o que é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, porque eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. se reunirá com outra pessoa, se reunirá com outra pessoa, então, que maneja isso. Todo mundo entende que você tem uma agenda muito complicada, que a vida não é mais fácil, e que vão ver. Ele aprende isto, de hecho, ele era um exame de semana, e se lhe complicou, e isso é tudo que vai arrancar para ele estar onde eu disse que está. Pero, que vamos vendo quando pode manejar todo o seu nível para ir levando, e levando a outra espalda, e, em algum momento, aqui se reuniu com ele, e está claro que sua posição é difícil em conta da reunião. Para Enrique é difícil para ele ver isso, teria que ser para ele. Enrique, em algum momento viajará, em alguma coisa ter que fazer, mas aqui é horrível que a Enrique não é problema, o problema é para ele. A Enrique é que o tem seguido, onde vai, o tem seguido. E se vai aqui, e se ele vai para um lugar, de repente, eles podem ver, olha aí estão os carros de Capril, ou seja... Por nós não. A Capril, se espera no local, não tem problema. Mas, por suposto, pode ir, pode afetar a ele. Ele não vai mover a nada. Porque se pode colocar com a gente de finanças, de ele, de campanha, e, por isso, se podemos regular o mais fácil, podemos vermos uma vez a terceira caixa na porta, não podemos ver, sabe? Ok. Mas, com Enrique, agora me parece, que agora não tem problema, que é mais sencillo vai estar fora. É um viaja que veja, Enrique, que se pode. Algum país tem que ser, claro, que seja mais fácil de ver. Mas, tem que ser, quando eu tenho uma gira, eu acho que ele ia... Queria ir a Brasil. Não sei se se realmente concreto, sabe? Por os países do sul. Eu posso verificar que viaja tem ele, previsto? Coordidado. Sim, tu me dicas, bom, 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 bom. Você sabe que eu tenho um dia muito dependendo da gente, de Enrique, mas, tu me deu uma 모a, me deu uma moa dica fria. Eu tenho um dia de um dia, eu tenho um rumo e colheço, tem um, de bacto friaça��니다. E, bom, 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 bom. Se não é? Sim, não é? O fim, sim, eu não toquei nem do outro. Eu nunca sei que tão, não vai morrer com uma coisa, mas, eu nunca estou a fazer, mas, eu não sei quão tempo, E, provavelmente, tem que ir mais uma viação. Então, você não acha que tão, que não,quito, nossa, Não, não se vale. Não existe um comerciante para maisankindes em tangled examples de ... e ... Você vai fazer ver ... Conmexar pra se important porque o valor seja discreto mas botão que炎 Vou deixar o corpo bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL